E aí, tá feliz com o celular? Tá lacramejando o olho aí também Tenta ela não pensar Pra não cheirar de novo Por quê? Porque a gente já tava brigando E aí você começou a me chamar de sugadora Mas nós tava brigando Porque você tava chata lá embaixo Né? Também tava Eu não Galera, a gente briga igual dois irmãos e uns bistos Olha, não A Saíra não é chata? Ah, não é nada Sei lá, eu acho que Eu não acho ela chata Você acha ela chata, Beto? Às vezes? Às vezes? Às vezes, sim É, Saíra Às vezes eu sou chata com você porque eu me preocupo Ah, é? Opa Opa Aí mexeu com sentimento Ô, Beto, sabe, não é? Quando a gente briga, a gente fala Ô, Beto, eu briguei com o Thiago Não sei o quê Não é? Toda vez Hum Vocês tão melodindo os dois aí Ai, ai E aí, onde é que nós estamos? É mansão ou maior que a nossa? Eita porra Nossa senhora, agora que eu tô vendo aqui, Zé Eu também tô Será que é maior que a nossa? Porra Segurança, chega aí, pai Segurança Ô, pai Olha a segurança dele Você é segurança aí? Segurança aí, beleza? Tá bem, pai? Tranquilo Quem que é essa casa aí? Essa casa aí é de seroseira, pô E tu, quem é? Sou segurança, tô cuidando aí Será que ele tá aí? Dá pra chamar ele lá? Cheguei, cheguei Vamo lá, vamo lá Bora lá É nóis Conhece ele, meu? Conheço Como o nome dele? Whidzão É isso mesmo? A lenda É isso mesmo? É o bravo da WM Tá lá, pai Espero te conhece mesmo, pai A lenda do Free Fire aí, pô Da WM também Trouxe uns presentes pra você aí, pai É meu? Quero ver, hein? Quero ver? Pra cima? Tranquilo 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 Tá vendo, ó Mano Aqui não tem uma artelina de casa, pai Só um serose Ó Não doeu, não Mas tem que acertar o lugar Vou ficar aqui, sai, ficou aí Você tá ligado Tem um lugar que acertar Que faz assim, com o pé Igual um Deixa eu te dar um Free Fire e Serose Os caras tá hypado Olha isso aqui Tem até um banco de madeirinha Acho que ele veio Tem um de alguém, né? E aí, Beto? Gostou da mansão? Gostei, ó Esse cachorro aí E aí, pai? É tudo, é tudo pré-treino aqui? Tudo pré-treino Olha É só queteleira É cada um de um gosto Cada um de um gosto Mas essa marca aqui é tua? Como que é? Nossa É mesmo? Caraca, bugar tudo, né? Ah, tem um vaso de latador aí também Rapaz, esses negócios aqui E você tá treinando? Por que que academia na sua vida? Oi? Por que que academia na sua vida? Cara, academia na minha vida é pra eu sair do sedentarismo, tá ligado? A gente quer game, a gente fica muito sentado Então eu procurei academia mais pra me motivar a não ficar tão sentado, entendeu? E você fica quanto tempo em frente ao PC? Ah, umas 16 horas, 12 horas por dia Você ficou quanto tempo no PC? Todas as horas Quando eu tô no PC eu tô praticando uma atividade física que também gasta muita energia Quer comer? É, quase isso Eu vou ficar em pé fazendo alguma história, tá ligado? É É tipo isso Não é isso, pai Tem que motivar o senhor a treinar, pai O bichão tá se deitando, pai E aí, ficou doendo aquele dia, ó, pai? Ó Canela, joelho, canela Olha o físico do menino Ficou doendo, pai, aquele dia? Ó Ó o tríceps Ficou doendo, pai, aquele dia? Teve muito Eu não me mexi durante três dias, mano Até ontem, tava tomando um remédio Você não é remédio, eu tô meio Eu tô tomando remédio Fiquei mal, mané Eu não conseguia nem coçar a cabeça, mano O que você acha desses caras aí, não? Esse cara é a lenda do Free Fire Você acompanha eles, viu? Eu jogava Free Fire antes O cara, quando eu cheguei aqui, o cara tá mandando assim, ó Você é anão? É, eu jogava Free Fire Ah, então tem isso, né? Depois que eu virei anão, parei de jogar O chute da bunda dele, não Já deixa ele, já já, eu vou dar o que ele quer Já, já Espera aí Que isso, caralho Que setapa é esse, pô? Olha isso Olha a bica do bichão, tá no A7S, pô Esse cara tá raipado, mano É, vem com a minha qualidade É um carro essa câmera aí 35 mil reais Esse PC aqui 45 Só aquele nome ali de trás Esse pesador é o meu pesador do mundo Ele tem 64 núcleos Você ganhou ou comprou? Comprei, comprei Você não consegue ganhar PC, não? Qual a ideia? Ah, dá pra ganhar tudo, mas eu sou meio ansioso Você vai lançar uma placa de vídeo nova Eu já tô vendo qual é a propriedade de 24 Pra não lançar Quanto vale? Ah, meu irmão Não faço nem ideia, eu quero nem saber Essa que tá aqui vale quanto? Essa que tá aí é a 28 da TI Quanto? Você lembra? Não sei Quanto lá? 12 mil, 13 mil tem Esse cara tá aí, Beto Esse processador que eu comprei Eu paguei 32 mil só no processador Tá, agora eu vou te falar O pessoal fala assim Ah, mas ele pode jogar Free Fire Meu irmão O dinheiro é meu Eu faço o que eu quiser Vai se perder o meu dinheiro Ele pagou quanto nessa parada aqui Pra ficar brilhando aí atrás? Fala tudo 500 pontos? Caralho, quebrou minha esperança 32 mil reais nessa parada aí 30 pontos o quê? Tô falando Mas era pra ver o cenário todo O cara me enrolou Não, roubaram ele Era pra fazer o cenário inteiro Era pra ter um monte de prateleira LED, lustre descendo Era pra ser coisa linda O cara cometeu o louco Fomeando isso? É Aí só fez isso E falou que o coronavírus E tá doente E eu vou fazer o quê? Caralho, esperando, né? Caralho Não, já passou já o tempo Já tem dois meses já Que eu passei o preço Olha, Betão Um milhão É, um milhão Mas o mais importante é esse aqui, ó Esse aqui Explica o que é esse prêmio Esse prêmio aqui é o prêmio De melhor estimento do Brasil De 2019 Esse aqui Ninguém nunca vai ter na vida Porque esse aqui já é meu, meu parceiro 2020 pode ser outro Mas esse aqui É muita história aí, meu irmão Betão Qual a chance, Saíl De você chegar nesse nível ali? O que que falta pra ela, pai? Ah, meu parceiro Não sei Tá se dedicando Tá fazendo live Eu fiz em 2019 Eu fazia 300 horas de live por mês Todo mês 300 horas de live 300 horas de live embaçado, hein? Eu tô no mês Quantas horas por dia? Ah, umas 10, né? Pelo menos 10 Mas tem dia que você não faz Aí você compensa no outro Ah, então você compensa no outro Então no mínimo 10 por dia Caralho, menor streamer, pai E aí, Beto? Já pegou na arma o meninão ali É meio criminoso Já tá? Já pegou meio airsoft ali Ah, meio airsoft Não Não é só tocar, não? Mas que é digital Os caras tem um piano em casa Olha o nível Toca aí, toca aí Vai, Saíl Toca aí Duvido Você sabe tocar, Saíl? Mas vou andar de bicicleta, pô É, nada Eu nunca aprendi a ver com a artitura Também é pelo som Depois que... Caralho Caralho Mas saiu, quase saiu Se olhar na net Dá pra ver ela sair Caralho E aí, mano Quanto vale a parada dessa? R$5,00, né, Saíl? Caralho, legal, velho Eu sempre quis ter um desse Quando eu tocava Ah, agora você pode Você tocava onde? É Em casa Com o quê? Internet? Não, eu tinha um... Um mais básico Tem agora um aplicativo Que você conecta do celular No piano E ele vai te dizendo Aí você vai tocando Ele vai dizendo Se você tá acertando ou errando Aí você consegue treinar em casa Tipo de boa Tenta puxar essa, Saíl Ficou legal, vai Calma É que eu começo a tremer Não deu pra proprote Aê, pô Cara, tá rolando um churrascão aí Comendo aí ou não? Comendo de graça, pai? Picanha da burra? Olha, a peça é a pura, hein, pai? Churrasquinho aí, pai? Você é churrasqueiro profissional? É isso mesmo? Tão tentando Tão tentando aqui, mano Fazendo a imagem Não, eu sou... Mano, carioca Que faz churrasco direto Fazia todo futebolzinho Depois do futebol Era 10 pontos de cada Comparava a carne Quem quisesse beber Comparava a bebida à parte E o refrezinho de dente Caralho Caralho É o puro mesmo, pai Lissão Pedigree essa carne aqui Saiu Cadê a soquinha da carne? Caralho É carne de pedigree, pai É, essa é isso Aquela vindo Picanha congelada australiana, ó Vai ser congelada, hein, pai? Essa é a pura Queijinho Galera, tá rolando uma briga aqui Quem perder no X1 No Free Fire Vai pular Pular na piscina agora, pai No X1 Vai pular na piscina, pai? Qual é? Quem? Você? Não, eu não Você apostou com o Seró, pai? Não, foi eu não, caralho Mas você não tem moral De apostar com ele? Não, a aposta vai ser o seguinte Eu e o Seró Contra o Japa e o Japa Aqui, ó Os dois profissionais Eles vão pular na piscina Tem como não Eles não vão perder Vai ver, vai ter aposta aí Não dá, pai É o jogador Explica aqui o que ele é, pai Jogador profissional Um dos melhores do mundo aí Do mundo? É Não, é do Brasil É, foi do Brasil, né Foi do Brasil, né Foi do brasileiro Mas você é top 1, não? É, top 1, não Tipo, é o melhor jogador E top 2, quem é? Top 2, não sei Vou botar Japão Eu não quero ir embora, né, pai É o top 1 mesmo? Então, pensou em Free Fire Você é referência, é isso? É Rubinho Barrichello Quero ganhar uma corrida Quem que lembra do Quem que é o outro Que é o segundo, né? Não sei Caralho, pai Humilde, humilde, humilde Humilde, humilde Obrigado, obrigado Você também joga, pai? Pô, de vez em quando eu jogo, tá ligado? Você também joga? Eu jogo de vez em quando, aí Mas é competitivo ou só... Não, hoje em dia é só influenciador, pai Olha o outro Falando o cachaça ali no lugar dos outros Pra estragar o cara de graça Então é isso, pai Você é dono de time, pai? O que você faz? Pô, eu faço de tudo, mano De tudo Onde tiver cheirando Eu já te vi nos rolês mais aleatórios da minha vida, velho Já te vi na balada Já te vi Na casa do chefe Já te vi Porra, em tanto lugar, velho E perdido aí na casa do Serol Nunca vai ver a gente encontrar aqui, pai Já te contando pra caralho mesmo Casa do chefe Casa de não sei quem E o que que tá rolando ali, pai? X1, quem perdeu, pula na piscina? X1, o Beto e o Serol E o Beto no celular E o Serol no computador Ixi, Maria Vamos ver, vamos lá ver? Vamos lá ver? Vamos lá, vamos lá Vamos lá ver Mas já sabe o resultado Mas bora ver, né? Não, o Beto vai pular Ele trouxa Ele apertou a mão Ele vai jogar de ser trouxa Vai pular de roupa e tudo Vou olhar pra casa, mano Seu perdeu O Beto vai jogar de ser trouxa